Aqui roubou minhas roupas, aqui jogou nossas fotos Deve ter outra pessoa a posta Aproveitando a vida de vários amigos Indo pra lugar que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras loucas depois que termina é fácil demais Fazer sexo por fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e forçar pra tentar tirar minha paz Tudo é telefone de cidade e vai Mas esqueça-me se for capaz É nóis, custa a Max TV